Fala, galera! Eu sou o Rafael Baiello e este é mais um vídeo do Gordo Original. Estamos chegando ao quarto vídeo desta série de vídeos aí de experimentação de ovos de Páscoa. Então, ó, pra você não perder nenhum vídeo, já vai clicando aí no curtir, porque aí você me dá uma força. E em segundo, vai se inscrevendo, cara. Ativa o sininho aí pra você não perder nenhuma das notificações as quais vão mostrar pra você qual é o melhor ovo de Páscoa deste ano. Não sabe qual ovo comprar? Não quer arriscar porque ele é caro? Deixa comigo! Deixa com o Gordão aqui, com o Gordão compra a prova e fala pra você se ele é gostoso ou não. Hoje nós iremos provar aqui este ovo que é o Torta de Maracujá da Cacau Show, ver se ele é gostoso. Vamos falar sobre preço, vou falar tudinho pra vocês, vocês vão sair desse vídeo aqui sabendo tudo. Então é isso, já vai clicando aí no curtir e toca a vinheta aqui pra gente experimentar essa delicinha. Bora! Galera, é isso aí. A Cacau Show, se não me engano, tem três ou quatro grandes lançamentos pra Páscoa deste ano. Esse aqui é apenas um deles, nós vamos ter todos os outros aqui no canal também, tá? Vocês não vão perder nada. Inclusive, esse coelhão aqui, ele é da Cacau Show, tá galera? Pra quem tá me perguntando aí nos comentários, pô, onde eu comprei esse ovo, me mandaram o direct, Cacau Show, tá? É de uma linha que se chama Cacau Magia, que é uma linha um pouco mais em conta deles. Esse coelho não é em conta, mas ele é lindo, né? Não tem nem o que falar, né? É lindo. É lindo. Então só isso, eles me mandaram um pequenininho que eu comi e é gostoso. Então pode comprar sem medo, tá? É uma linha um pouco mais em conta que eles fazem, mais acessível, mas o chocolate ainda assim é muito bom, cara. Não tem jeito. O chocolate da Cacau Show é ótimo, não tenho o que falar. Mesmo as linhas mais baratas. Bom, mas é isso. Esse aqui é o ovo torta de maracujá. Ele é um ovo aí de 400 gramas. Vamos ler aqui o que vem nele, porque eu não lembro já, sendo muito honesto. Ovo de chocolate ao leite com recheio sabor torta de maracujá. É isso. Eu achei que ele tinha alguma coisa de chocolate branco junto. Não tem. Eu tô falando que eu não lembro, galera, porque a Cacau Show, ela me convidou pra um evento dela lá na fábrica deles. Quem me acompanha no Instagram viu? Vou deixar o Instagram aqui pra quem não me acompanha ainda. Vai lá e me segue, hein, cara. Vai lá e me segue. E eles me chamaram pra um evento pra eu conhecer os lançamentos deles, né? Dessa Páscoa. E aí eu provei lá um pouquinho desse ovo, um pedacinho bem pequeno, pra ser honesto, desse ovo de maracujá. Mas eu não lembro se era gostoso ou não. Eu sei que a barra de maracujá que eles têm é gostosa, cara. Então, provavelmente, é a mesma coisa. Porque a Cacau Show faz muito isso. Eles pegam as barras que dão sério. Eles testam em barra primeiro, né? Vem se o público adere, se gosta, e depois eles lançam os ovos, tá? É a estratégia deles. Isso aconteceu com mil folhas, pistache, etc., entre outros aí. Até o de morango teve também, né? Teve vários, teve vários. Mas é isso. Eu lembro que o sabor era forte. Era um ovo com sabor com personalidade. O cacau dele, o chocolate dele era bom. Mas eu não lembro se combinava muito ou se era muito enjoativo. Isso eu confesso pra vocês que eu não lembro, não. Porque no dia a gente provou, tipo, uns 10 ovos, galera. Bastante coisa. Então, foi uma degustação, mas eram pedaços pequenos e era um, tipo, unitário, assim. Então, só que, ó. Eu já tenho que falar pra vocês. Só na pegada do ovo aqui eu já vejo que esse chocolate é absurdo, tá? A Cacau Show, ela conseguiu um nível desses, principalmente desses ovos e chocolates da linha Dreams deles, eles chegaram num nível de chocolate muito absurdo, muito absurdo. E não é nada surreal você falar que tá muito perto do Kinder. Porque esse chocolate deles aqui, ó, que tem por fora, é muito próximo do Kinder. A Cacau Show conseguiu uma excelência absurda, tá? Esse vídeo não é patrocinado, nem sei por que eu tô falando tudo isso, mas é mais pra dar informação pra vocês. Não é patrocinado nem nada. A Cacau Show, ela é a maior rede de chocolates finos do mundo, tá? A maior rede de lojas de chocolates finos do mundo, tá? Então, eu acho que a gente deveria valorizar um pouquinho mais, né? Eu respeito muito a Cacau Show, exceto aquelas coisas de pote que eles inventam lá no Natal pra colocar no panetone, porque eu acho aquilo zoado. Mas, de todo o resto, eu não tenho o que falar. Eu gosto bastante dos caras. Bom, o cheirinho... Nossa. Hum, o cheiro tá absurdo. Tá ótimo. Dá uma olhada aqui, ó. Ó, como vem as bandas aí. Ó. Bonitas, lisinhas, né? Eu gosto do chocolate, que eu encosto a mão, ele... Você sente que ele vai derreter. Sacou? Se você ficar viajando ali, ele vai derreter. Eu gosto. Aquele que derrete na mão é mais fácil, assim. Pra quem tá chegando no canal agora, eu gosto muito de chocolate macio. Tanto que minha linha favorita de chocolate da Cacau Show é a La Creme. Porque eu gosto de chocolates mais lácteos, mais macios. Eu tinha uma ex-namorada que ela tinha uma classificação perfeita pro tipo de chocolate que ela gostava e eu gostava também. Quem é dos anos 90, 80, vai lembrar, mas mais dos anos 90 até. Que ela pegava a barra de chocolate e colocava atrás da TV. Porque o colocar atrás da TV deixava a barra de chocolate numa consistência perfeita. Ela não derretia absurdo de ficar molenga. Se você deixasse muito tempo, acontecia. Mas ela ficava numa consistência que, meu, você cravava o dente e o dente fazia assim, ó. Descia lisinho, assim, sabe? E, então, é isso. Eu gosto desse tipo de chocolate, assim. Eu adoro. Então, esse chocolate aqui, ó. Só de tocar, eu já vejo que é ele. Porque ele já começa a deixar a mão engordurada, tá? Mas no bom sentido, né? Nada de, né? Eu ainda não aprendi a usar esse maçarico direito, galera. Esquentar a nossa faca aqui. Eita, eita. Calma, calma. O único maçarico... Eu só usei dois maçaricos bons na minha vida até hoje. Um que era lá do Senac, do curso de Sushi Man, que a gente tinha. E um que... Do Baby. O Baby tem um maçarico muito foda, que a mina dele deu pra ele. Mas fora isso, todos os que eu tive, de outras pessoas que eu usei, é tudo horrível. Ou eu que sou cabaço. Vamos cortar o uvão aqui. Ó, ó, eu acho que provavelmente só de encostar, ó. Nem vou fazer força, ó. Ó. É, já tá descendo. Eu só tenho um medo aqui. Eu já vou explicar ali pra vocês. Pode ser o que vai acontecer. Nossa, se eu vejo esse chocolate macio, assim, da Cacau Show, eu já fico empolgado, já. Cacau Show, me patrocina, Cacau Show! Não, aí vai vir o Zezinho nos comentários e falar, ah, então você tá falando bem porque você quer que a Cacau Show te patrocine. Não, se você não conhece meu trabalho, se aprofunda um pouco mais, assiste alguns outros vídeos meus, que aí você vai entender. Nosso canal aqui, a base dele é a honestidade e a descrição dos produtos. São meus pontos fortes. Deixo claro isso pra você, mas assista outros vídeos que você vai entender, você vai perceber. Não tenho rabo preso com empresa nenhuma. Inclusive as pessoas que procuram pra me patrocinar, eu tenho muito orgulho disso, mas elas já sabem como eu trabalho. Então pra elas não é um problema eu falar o que eu penso e etc, tá? Elas já me contratam sabendo disso. Vamos lá, vamos dar uma olhada aqui, ó. Ó o que eu tô falando, ó o chocolate deles, ó. Ó. E olha como tá dentro. Olha, que legal, hein? Só que eu achava que essa parte aqui, ó, da torta, né, que eu acho que isso aqui é a parte da torta, ela ia ser de biscoito, né, de baunilha ou algo do tipo, mas não, é chocolate, biscoito de chocolate. Vamos comer, vamos ver se tá gostoso isso aqui. De cheiro não tem nem o que falar, esse aqui é o melhor dos cheiros de ovos, galera. Pelo menos desses aqui a gente provou esses dias. Olha, vou te falar, muito bom. Olha, uau, uau. O recheio, ele tem aquela mesma pegada que eu falei pra vocês, igual da Bat Delat. Tem tipo um ganache, um creme aqui, com o sabor de maracujá, no caso, né? Mas no da Bat, a gente tinha o de pistache. Mas ele tem a mesma textura. Hum, ó, lindo. Olha o que eu falei. Quando eu falo pra vocês que eu cravo o dente e ele desce liso, vocês vão entender agora. Olha, não sei se vai conseguir ver, mas olha a marca dos dentes aí, ó. Certinho, tá vendo? Nossa, cara, que ovo, hein? Uau. Nossa, velho. Eu não lembrava que ele era tão bom nenhum, cara. Uau. Gente, isso tá incrível. Incrível. Meu Deus, velho. Eu tenho uma coisa da Cacau Show que eu não gosto, que é o biscoito que vai dentro do Bites da Cacau Show. O Cacau Show tem aquelas bolinhas de chocolate e ao invés de usar em todas elas flocos de arroz grande ou cereal, eles usam em algumas delas uma bolachinha, assim. Só que essa bolachinha é muito dura. Ela não combina legal com aquilo, eu não acho bacana, particularmente eu não acho bacana. Alguns deles eles colocam isso. Eu achei que ia ter um pouco desses biscoitos aqui. E até pode ser. Essa parte pequenininha aqui, até pode ser. E eu acho que é. Só que tá tão pequenininho, tá tão cortadinho, que ele tá crocante. Ele não tá duro. Sabe? E não só isso, esse creme de maracujá, tudo aqui, tudo aqui tá incrível. Tudo tá maravilhoso. E ó, vou falar. Esse aqui não é o principal lançamento da Cacau Show desse ano. O principal é o de creme brulé. Se o creme brulé for melhor que esse ano, eu duvido que seja. Eu duvido que seja, porque isso aqui tá muito fantástico. Muito. Mas se o creme brulé for melhor que isso, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Nossa, isso tá muito bom, tá? Levemente azedo. A textura tá maravilhosa. Nossa, cara. Equilibrado, tanto no azedo quanto no doce. Ele não é mega enjoativo, velho. Nossa, nossa, velho. Fazia tempo que eu não comia um ovo de páscoa tão bom assim da Cacau Show, cara. E o maior detalhe é. Se eu visse esse ovo aqui na loja, eu nunca ia comprar. Se não fosse por vídeo, se eu fosse por fazer vídeo, eu nunca ia comprar esse ovo, cara. Nunca, nunca. Porque é de maracujá. Aí eu olhar e falar, ai, maracujá, não. Sabe? Isso aqui tá esplêndido. Esplêndido. Que bom. Que bom que eu conheci isso. Que bom. Nossa, tá muito bom, cara. De textura. Olha. Cacau Show, parabéns. Parabéns. Isso aqui tá divino, cara. Divino. Sabe o que parece? Que você tá comendo um ovo... Isso que é legal. Não tem aqui o chocolate branco. Mas deve ter chocolate branco nesse creme de maracujá. Então a sensação que dá é que você tá comendo um ovo kinder com um toque de maracujá. É como se fosse uma versão do ovo kinder. Cara, isso tá muito bom, cara. Muito agradável. Cacau Show, parabéns. Parabéns, tá? Parabéns. Quando eu olhei maracujá, eu falei, nossa, que sem graça. Que bom que eu tava errado. Que bom que eu tava errado. Isso aqui tá muito bom. Galera, recomendo total. Total. Isso aqui tá fantástico. Nossa, cara. Cara, pra eu... De verdade, eu comi meio... Assim, meia banda de ovo aqui, né? Ou seja, 100 gramas de uma vez. Nossa, é muito bom, velho. Que da hora, que da hora. Tô feliz. Não dava nada pra isso aqui. Tanto é que eu tô gravando esse ovo. Tanto é que esse aqui é o quarto ovo do dia. Porque eu coloquei dois ovos que a galera pediu muito e dois que a galera pediu um pouco menos pra dar um equilíbrio, né? Nos vídeos do dia. Esse aqui foi um dos que eu coloquei que a galera pediu menos. Porque a galera pediu menos mesmo. Foram poucos comentários que pediram esse. Maravilhoso. Maravilhoso. Não teriam o que falar. Forte candidato a ser o campeão desse ano. Que bom, cara. Que bom. Fico muito contente, velho. Que bom. Que bom. Eu gosto de ser surpreendido. É isso que eu gosto. Cacau Show, obrigado. É isso que eu quero. Ser surpreendido. Bom, galera. Isso aí tá provado. Cara, indico demais. Podem provar. Melhor ovo. Tá muito equilibrado. Ó, sendo muito honesto, se eu tivesse que escolher entre esse e o da Batio, a briga seria absurdamente boa. Eu acho que esse ganharia. Porque ele tem mais elementos que contrastam. E eu gosto disso. Aquele é só pistachão. Pistache, pistache, pistache. Maravilhoso. Ótimo. Mas, cara, praticamente metade do preço e, cara, de sabor ganha. Ganha. Porque ele é mais equilibrado. Que bom. Que bom. Tô muito feliz. É isso, então, galera. Não esquece aí de curtir esse vídeo. Se você ainda não curtiu, manda esse vídeo aqui pros seus amigos. Compartilha, cara. Cara, morada, namorado, cachorro, gato. Manda pra todo mundo aí. Clica no curtir aí pra dar essa força pra mim. Tá bom? Galera, é isso. Ó, vamos engordar esse like. Vou deixar dois vídeos aqui do lado pra vocês assistirem. E é isso, galera. A nossa experimentação continua. A gente se vê, então, no próximo vídeo do Gordo Original. E é isso.